ta dificil ta dificil ta dificil que mirada ai na escada não reforçaram ali é eu ia reforçar boa boa vini tem outro o outro ta custado ta custado ta lá no fundo meio que coqueira ele vai descer a escada vai descer a escada vai descer a escada ai meu ai meu acho que eles vão super debil vai descer a escada tem escudo tem escudo tem escudo agora não para vai descer vai descer porra matei mas cai vai vai a do nossa o cara burro mano como assim sabe o mesmo que ele queria correr to todo cego qual é tu? vai descer ai é refém ahhhh 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 nossa mano perdão velho na moral nossa mano não acredito tava só eu matar não é tudo ai parece que eu derrubi essa puta ai caralho parece que eu tava aqui mas vocês mataram da deca? matei é boa munição ai ai boa boa vim é nóis ele pariu pariu nem tinham visto ele vai ali de novo pra ver eles vão te dar volta ai então vai ai de novo vai ai de novo vai ai de novo a esquerda mano ganhamos ganhamos caralho aliados eliminaram as forças inimigas otalho otalho o cara já virou em cima cê viu? eu vi o cara já foi em cima 3, 2, 1 não vai que eles ficam parados parece imputivo teta 1 aliado ae 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 eu to com a granada na nossa nossa foi de você ae 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 eu sou mito eu sou muito mito meu deus cara joguei por jogar mano cê é louco 5 contra 2 rád ae 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 garota ae ae oh Opa, eu vi gemendo ai Ainda reto Se ele matasse os nudes Se ele matasse os nudes Tanto nudes Sei lá quem Pera, pera gente, cala a boca Gustavo é o maior burro Ha, ta de escudo Filha da puta Tem C4 não? Ah, sei lá Mas você é rook Ah, não vai dar tempo Ó, lembrei ai, quem que ia mostrar Atento ai, quem que ia mostrar o nude ai Tchau 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 Tchau